Dance com o corpo cromatizado no sobrado sinistro, na cabana do Snobby ou no assombro da Willow, beleza? Desafio bem simples, bem fácil, eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio, mas antes vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo e apoiando o criador, usa o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, tô sempre ajudando vocês, vocês sempre me ajudam de volta, então sim, bora pro desafio. Boa galera, acho que tá aqui dentro da partida, basicamente você vai marcar nesse local aqui, beleza? Você tá vendo aqui que tem o sobrado sinistro? Quando você clica no nome do desafio, ele fala que é pra você cair em um desses três locais e dançar, só que você tem que tá cromatizado, então a gente vai ir lá no sobrado sinistro, só que no caso a gente vai cair primeiro nessa condição aqui. Marca aqui e vamos cair lá. Aí galera, tô chegando aqui no local, muito obrigado D, Lupino, PXC Santos e Klaus, valeu por entrarem no meu server do Discord, sejam muito bem-vindos, tamo junto, é nóis. Bom, vamos vir chegar aqui no nosso localzito. Aqui ó, basicamente o que você vai fazer? Você vai cair aqui, e depois de você cair aqui, você vai começar a quebrar as coisas, tá? Aqui ó, pode quebrar até esse baú, tá? Ó, vem aqui uns cromatizantes, agora com esses cromatizantes é só você chegar lá no sobrado sinistro. Aqui ó, só você marcar aqui no sobrado sinistro, e vamos dançar lá. A gente tem que tá cromatizado, então é só chegar lá e eu já volto. Pega esse caminhão aqui ou carro e vamos lá. Aqui galera, cheguei aqui no sobrado sinistro. Basicamente você tem que se cromatizar, e depois disso é só você dançar aqui ó. Faz o emote. Credo, a música fica mal feia. Credo, que coisinha mais feia, velho. Bom, é basicamente você fazer isso. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, se possível usa o código GabrielGF na loja. E é isso mano, tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. É nóis, entra no meu server do Discord. Tá no primeiro link da descrição, é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou.